Eles são os ilusionistas brasileiros mais respeitados na América Latina. Já se apresentaram na TV americana, na TV europeia, show pelo mundo inteiro. Estão estreando hoje uma série no Domingão que chama Destinos Mágicos pelo Brasil. E a primeira é no Pantanal Mato Grossense, é isso? Exatamente. Pode rodar. Hoje, o Cláus será suspenso de cabeça para baixo nesse lago com mais de 1.500 jacarés. A 15 metros de altura e preso por essa camisa de força. Acima dele, as cordas que o seguram estarão pegando fogo. Em nossos testes, elas arrebentaram em aproximadamente 3 minutos. A única forma do Cláus escapar de lá é se eu conseguir liberar essa corda de resgate. Mas para que isso aconteça, eu tenho que encontrar de olhos completamente vendados a única chave que abre este cadeado. E que será perdida no meio de outras 200 chaves. Você, retira uma chave, por favor. Vê de se abre o cadeado. Retira uma chave, por favor. Vê de se abre o cadeado. Não abre. Não abre. Espero que eu tenha mais sorte que vocês. Além de conseguir pegar a corda de resgate, eu ainda tenho que me livrar de todas essas amarras e soltar os meus pés. Antes, que eu seja arremessado de ponta cabeça no meio dos jacarés. O tempo está contra mim, pois a cada segundo que passa comigo de cabeça para baixo, maior é a chance de eu desmaiar. Se algo sair do controle, o Cláus estará preso, debaixo d'água, rodeado pelos imprevisíveis predadores. E vocês que estão aqui bem próximo. Por favor, em hipótese nenhuma, se aproximem do lago e dos animais. Se o pior acontecer, temos uma equipe de emergência preparada para agir imediatamente. Luciano, família Domingão, bem-vindos ao Desafio Pantanal. Luciano, pode prender o último, por favor. Está bem preso? Sim? Obrigado. E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?